Olá criadores, olá criadoras, aqui é a Ana Santos Vlogger, sejam bem-vindos a esse canal de costura, modelagem e desenho. Criadores, eu dei uma sumidinha e esse vídeo não está sendo de costura hoje, porque deu um probleminha no meu computador, ele foi pra manutenção e os vídeos estão nele. Então, torçam aí, vai dar tudo certo, estou com pensamentos positivos e olha só como pensamentos positivos, né, traem mais coisas positivas. Eu ganhei um presentão, veio nossa caixa aqui, ó, uma caixa bem grandona, veio direto do Rio de Janeiro, a lógica é que não está aqui dentro. Eu ganhei um manequim da Draf, eu quero agradecer de todo o meu coração a empresa, acredito que esse manequim não será apenas bom para mim, mas para todos os criadores, vou poder dar melhores dicas para vocês, agradeço demais de todo o meu coração pela oportunidade que eu estou tendo e meus criadores que estão sempre aqui comigo. Então, bora conferir o que veio dentro da caixa. Então, veio esse pezinho aqui, esse já é um pouquinho pesado, tá, que aí é pra dar pra regular o seu manequim, ele pode ficar alto, é bom que ele fica alto, dá pra você fazer a barra em algum vestido, ou assim, do seu tamanho total, né, às vezes o manequim é muito alto, você é baixinho, assim como eu, não dá pra... Aqui está o manequim, criadores, é daqueles que dá pra alfinetar, sabe, dá pra gente fazer mulagem, o que é mulagem? Não é só a modelagem, assim, passando o papel, você pode fazer através do manequim, e ele é todo assim, fofinho, e aqui, ó, uma das perninhas, né, ele vem esse buraquinho, estão vendo? Esse aqui é pra parafusar, você vai colocar aqui e vai girar. Roda, roda, roda. Ele vai ficar, criadores, ó, ele tá no pezinho ali, ó, e vai ficar aqui na altura que você desejar. Aqui, ó, você pode espetando, ó, normal, ó, espetando tanto de assim, ó, ele fica como de assim, como eu refaço no tecido. Gente, muito legal isso. Pra quem não sabe, Ana, você nunca teve manequim? Eu tenho esse aqui, que é de porcelana, que eu comprei no Brechó, eu paguei na base R$150,00 nele. E esse outro aqui, se eu não me engano, eu paguei R$50,00, R$80,00. E às vezes ele é de plástico, então não dá, sabe, pra fazer praticamente nada, ele é mais decoração mesmo. É bom se você faz pra tirar fotos, ou postar na internet, ou postar pras suas clientes, ou colocar na sua loja física. Mas pra costura mesmo, tem que ter esse aqui, ó, esse fofinho. E aí, por exemplo, esse aqui é um tecido de musseline, e aí você pode colocar assim, ó, aqui tá todo o tecido. Aí você pode ir colocando no corpo do manequim, vendo como é que fica, e aí você já pode costurar assim, pra você ver o caimento que fica, por exemplo, esse aqui é uma gola de Gagé. E você já vai vendo, é fantástico, a gente vai ter vários vídeos assim no canal, aqui agora. Então aqui tem esse que tá a drafe, né, manequins industriais. E as medidas, cadê minha fita? Nós temos praticamente as mesmas medidas, temos que dar um nome a ela também, né, temos a Afrodite, que é minha máquina de costura, a outra máquina Catarina, e temos que dar um nome para o nosso manequim. É nossa, né? É feminina. Então, nós vamos ver que as medidas são praticamente as mesmas que as minhas, só que ela é um pouquinho maior. Por exemplo, de busto eu tenho 80, cintura 64 e quadril 90. Já o manequim tem, que ele é 38, eu acredito que eu seja 36, ele tem 85 de busto, 66 de cintura, e de quadril 95, 96, 95. Mas é isso aí, é bom que ele é um pouquinho maior mesmo, que aí eu posso fazer aqui, já fica um folguinha, ou eu faço o tamanho certo, só dá uns ajustes no meu corpo. Mas a gente vai fazer mais esses trabalhos de trapeado, essas coisas que tem que fazer no manequim, que aí vai ter vídeos melhores para vocês aqui. e agradeço novamente pela Draft, que tem mandado esse manequim para mim, por ter me escolhido para, sabe, presentear. Vai valer muito a pena. E olha isso, que legal. Eles são do Rio de Janeiro, tá? Mas vem de para todo o Brasil, acho que até para o exterior também. Tem escolas de moda do exterior, eles... Eles fazem manequins para a faculdade de moda, eu, né? Olha quem veio fazer a faculdade. Estou me formando agora em modelagem, então... É um presente mesmo. E olha aqui, que amor! Olha esse caderninho! Demais! Veio junto, olha! Ó, mini drop. E ainda veio essa régua, que eu uso pra caramba. Ele tem uma... Aqui é diferente, eu não acredito que seja polegada, alguma coisa assim, ó. É bom que eu vou aprender na faculdade, né? E aí... E essa aqui, que é uma régua de cava e de gancho também, que eu nunca encontrei para comprar assim. Acredito que vocês tenham que procurar mesmo. Ou entre em contato pelo e-mail da Graf, que aí vocês vão ter todas as informações lá. E aí, meio que segue também as outras redes sociais, no Instagram, que agora eu tenho fotos no Instagram para vocês. Não precisa ter celular, é só vocês colocarem no computador, já dá para ver o Instagram. Agora o Snapchat, sim, você tem que ter o aplicativo instalado no seu celular. E quando você não tiver vídeo novo, que nem agora aconteceu esse buco-buco, entra no blog, que eu sempre vou deixar explicações lá para vocês. www.alonaessantosblog.com Em breve, muitas vídeo-aulas de costura, modelagem e desenho para vocês. Agora temos um manequim, nossa telinha está ficando assim, completo. Muitas coisas boas estão acontecendo. E é isso que eu quero para vocês. Tenham sempre pensamentos positivos. Criadores, vai dar tudo certo na vida de vocês, nas pessoas que estão ao seu redor. Mesmo quando aconteça alguma coisa assim, não foca naquilo que está ruim. Foca nas coisas boas que vão continuar. Se você precisar de alguma ajuda, me manda um e-mail também. Fazer uma encomenda de Maldes, manda. Maldes.alona.outlook.com Que a gente conversa, bate um papo. Sempre escreve lá no Facebook para mim, que às vezes eu não vejo, mas eu vejo mais para frente. Escreve de novo, a gente vai conversando. Que nossa amizade cresça cada vez mais. Já somos 85 mil criadores. Agora então, eu só estou sem o editor de vídeos. Mas logo, logo, Deus quiser, meu computador vai ficar pronto. E a gente vai estar tudo de volta. Porque os vídeos estavam nele, sabe? E deu um probleminha. Mas é isso aí. Beijo e beijados. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Deixa o seu like, tá? Para o vídeo. Amanhã a gente vai ter vídeo novo aqui. Então amanhã a gente se vê. Os criadores sabem o prazer de dizer o que fiz. Orreu lá, criadores! Beijo e beijos! Beijo e beijos! Beijo e beijos! Beijo e beijos! Beijo e beijos!